Para nós é uma satisfação muito grande participar da Festa do Café, né? Você tratar de um dos maiores eventos do agro da nossa região. A Nutrimac está inserida dentro desse ramo há mais de 30 anos. Somos uma das pioneiras aqui dentro da cidade de Itabeli região. Então, para nós é uma satisfação, como eu falei, muito grande. A Nutrimac está trabalhando com toda a linha de pecuária. A gente tem a semente de milho da NK CITS, a JA Sementes, que é a semente de pastagem. Também os adubos de solo e os biológicos. Temos também o sal mineral da tortuga, cerca elétrica. A gente trabalha também. Além disso, a gente tem toda a linha de agricultura também. Chegou na Nutrimac, você não fica sem nada. A gente tem toda a linha de nutrição foliar, defensivos também, agrícolas da Singenta, que é nosso parceiro. Tudo que precisar, nós estamos juntos aqui. Agradecemos também aos produtores pela confiança no nosso trabalho e pela parceria que a gente vem construindo no longo desses anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecemos também aos produtores pela confiança no nosso trabalho.